Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos dar uma analisada nas mudanças do patch 10.21 que estão por vir. É prévio, algumas coisas podem mudar, mas a maioria vai ficar assim mesmo. Então vamos começar com a mudança no manto de Nimbus, que a Move Speed agora vai de 5% a 35%. Antes era 10% a 30%. O que acontece? O manto de Nimbus escala com o tamanho do CD da sua spell. Então o Flash, por exemplo, quando você usar, você vai ganhar 35% de velocidade de movimento. E o Flash Hextech, que o CD é bem pequeno, você vai ganhar uns 5%, dependendo do cooldown da sua spell. E a duração caiu de 2,5% para 2%. Acho que em geral é o nerf por causa dessa duração da velocidade. Mas beleza. Já em campeões nós temos o nerf na Samira, que finalmente aconteceu. Ela é preciso, porque a Samira está com mais de 70% de Burn Rage. Ou seja, ela não é jogada em Ranked, quase. Então precisava disso para a campeã ser viável, ser jogável, mano. Para você poder jogar e ver como os resultados, os dados mais confiáveis. Então o cooldown do E foi de 15% para 11% para 20% a 12%. É uma mudança bem grande, porque o E não é a primeira skill que você maximiza. Então você não vai perder esse cooldown rápido. Ela é a segunda, então por bastante tempo você vai ficar com 20 segundinhos aí no E dela. O Attack Speed também caiu de 30% a 50% para 20% a 40%. Então você vai perder bastante coisa no E. O E está bem mais fraco. Ecarem, o dano base dele foi de 40% a 165% do E para 30% a 155% e conforme ele vai carregando vai até um dano máximo. E esse dano máximo também foi reduzido de 90% a 330% para 70% a 310%. Então, cara, é bastante coisa. Tipo, é 20 aqui e 10 aqui, no mínimo, tá ligado? Então, é um daninho que ele vai perder, é um burstzinho que ele vai perder. Mas não sei se é o suficiente para tirar ele do lugar que ele está. Já o Graves perdeu o stack da armadura dele. Cada vez que ele usa o E, ele ganha um stackzinho. Vai de 8 a 20, agora é 6 a 18. Então, cara, como o Graves tem o cooldown que vai reduzindo com os ataques básicos, em trocas estendidas, isso aqui vai fazer diferença porque ele vai perder bastante a armadura que ele estaria ganhando. Não vai atrapalhar tanto o clear dele porque você pode kaitar a jungle com o Graves. Então, é um clear saudável. Isso aqui é o Puff mais o Q do patch. A Nidalee foi de Attack Damage 61 para 58. A Nidalee está parecendo muito mundial, um campeão muito forte lá. Mas a Solo Q é um campeão que está com 47% de winrate. E não vai ter competitivo mais antes da pré-season. Então, que diabo de mudança é essa? Vai diminuir um pouquinho o dano que a Nidalee dá nos monstros com a lancinha, com o ataque básico? É isso, tá ligado? E um pouquinho que ela bate nos campeões. Ok. O Edakamiri vai ter o Attack Speed reduzido de 40, 80 para 40, 60. Mas você só vai sentir essa mudança a partir do level 8, eu acho. Que é quando você começa a colocar 2 pontos no E. É isso, se não me engano. Porque no começo vai continuar 40%. Então, para o mid late game, ela vai ficar mais fraquinha. Vai perder 20% de velocidade de ataque do E. Já o Pantheon Support tomou um nerf de 5 no nível 1. E, nossa. Ok, 25 no último nível do Q. No nível 5 do Q. Só que o bônus AD dele foi aumentado. Então, ele vai escalar melhor com AD. Com compra de AD. E o da AD nele vai dar mais dano. Basicamente é isso. E o Q upado não foi nerfado. O Q upado não foi nerfado. Só aumentou o escalamento com 115 de bônus AD. Tá. É um nerfzinho no Pantheon Support. Que não vai fazer diferença nenhuma. E, quer dizer, pode fazer um pouco de diferença. Mas nada demais. E buffou o Pantheon nas outras roles. Legal. Então, tipo. Basicamente tá buffando Pantheon. Tá ligado? É mais um nerf em Pantheon e outras roles. Do que o nerf no Pantheon Support. Mas ok. Já em buffs nós temos o Cork. Ok, mano. Isso aqui. Isso aqui é pesado. Porque o Cork ele build AD na maioria das builds dele. Às vezes ele build um cajado mais vazio. Mas normalmente é um ADzão. Porque ele já transforma o dano dele de AP pra AD. E aumentar esse ratio em 20%. Cara. Vai dar bem mais dano. Então, um bom buff no Cork. Já o Apeleus teve um monte de buff. Letalidade da passiva foi de 2 a 12 pra 3 a 18. Então vai escalando melhor. Começa um pouquinho melhor também. E teve muito buff nos R's. Todos os R's deles foram buffados praticamente. Então o Calibrum teve... O dano da marca é adicionado de 20 pra 70 pra 40 a 100. A Graviton teve 0,25% a mais de root. Foi de 1 pra 1,25. Que é o enraizamento. A Severum vai curar mais. De 200 a 400 pra 250 a 500. E a Inferna vai ter um splash maior. De 75% a 85%. Crescendo. Vai ter mais Chunker generados. Vai de 3 pra 4. E é isso. É muita coisa. Mas é muita mudança no R. Que não é uma coisa que você vai estar aproveitando o tempo todo. Então não é como se a todo momento esse buff fosse útil pra ele. Vai ser só mais bem situacional. Pra cada situação melhorou um pouquinho. Mas não foi tipo... Wow. Isso aqui é a única coisa que ele vai aproveitar o tempo todo. Que é o estátua da passiva. Não sei como é que vai ficar o Afeleus. É muita coisa. É muito difícil definir esse campeão. Esse campeão é 200 anos. Trundle. Um pouquinho mais de healing na passiva. Foi de 2 a 6% pra 2 a 7. Grande coisa. Vai escalonar um pouquinho melhor. E o cuidado do W foi de 15 a 11. É de 15 pra 15 a 11 na verdade. Que não é grande coisa. Porque o W é a última skill que você vai upar. Então você só vai aproveitar disso no later game. Bem no finalzinho da partida. Você vai ter um pouquinho de CD menor. Nhe. Lee Sin teve o AD aumentado por level. De 3 a 2 pra 3,7. 0,5. Então praticamente ele vai ganhar 1 de AD a cada 2 levels. Loh. Bom. É de graça. Tá ligado? Comparado a antes. Ok. Ajuda um pouquinho. Ele tinha sido nefado. Isso aqui vai ajudar um pouquinho. Ele sim que tava mal das pernas. Essa aqui da Karma. É. Basicamente. Ela vai recuperar mais coisa. Do pra ult dela. Tipo. Passiva vai ficar recuperando ult dela mais vezes. É isso. Tipo. Aumenta um pouquinho nos levels. Pra ataque básico também. Ok. É isso. Ah não. Pera. Pra ataque básico não. Pra ataque básico diminuiu. Beleza. Então aumentou pra skill e diminuiu pra ataque básico. Mas. O CD. O CD do R dela foi diminuído também. Foi de 45 pra 36 pra 40 e 34. Então basicamente a Karma. Se ficar acertando spell. Vai poder ultar mais. É isso. Como sempre foi. Só que agora mais ainda. Mas cara. O pior que isso aqui. Esse aqui. Não sei cara. Porque. Campeão assim. Tipo Karma. Ela consegue. Matir contra tanque. Ficar dando muito ataque básico. Cara. Pra reduzir. Então. É um nerfzinho. É. Meio que forte. Essa parte aqui. Principalmente em Karma. Em Karma top. Que pode ficar dando ataquezinho. O tempo todo. Não sei. E o Dir ganhou dano no R dele. No. Na. No pulse dele. Ok. Vai de 40. 240 pra 50 e 300. É bastante dano. E ele escala com a P. E são 3. Se eu não me engano. Então vai fazer diferença no final. Mas. O Dirapê é bem. Né. Sei lá. Ninguém faz muita Dirapê. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Foi basicamente isso. Fui.